Fala, meu povo! Estamos aqui na nossa Maratona The Witcher, primeira temporada já disponível na Netflix desde as 5 da manhã. Que beleza! A gente começou os vídeos dizendo 4 da manhã, mas na verdade é 5 da manhã. É, a gente não contou com o horário de verão de lá, que não bateu com o daqui. Exatamente. Então vai ser, os vídeos estão saindo de 2 em 2 horas a partir das 5 da manhã. Sim. Estamos aqui no quinto vídeo do quinto episódio de The Witcher. Eita! Já temos os 4 primeiros vídeos dos 4 primeiros episódios aqui no canal. O link estará aqui na descrição. E temos uma importante, importante missão que já anunciamos aqui, mas que eu vou reforçar, que é, hoje à noite, fazer uma balada nerd, a meia-noite, de The Witcher, comentando a primeira temporada. Que beleza! Todos os detalhes, o que achamos, enfim, teorias para uma segunda temporada, talvez. Ainda nem terminamos, mas já estamos ansiosos. Afinal, faltou só 3 episódios para terminar a temporada. Nossa! E a gente já tem aqui nesse episódio o gostinho de algo que a gente queria muito, que era os caminhos começando a se cruzar, assim, dos nossos personagens principais. Eu estou muito animada. Então, tem que abrir meu coração. Eu jurava que até esse momento a Yennefer ia ser uma vilã. Ué, mas nada impede dela ser uma vilãzinha. Impede? É que eu não conheço a personagem profundamente. Ela é ruim, no fundo. Ela é ruim? Não, assim, não é que ela é ruim. Ela é uma pessoa traumatizada, eu entendo, mas ela tem, o caos mora dentro dela. Já diria a chefe poderosa dela lá, de todos os tempos. Mas o Witcher, ele preenche esse caos. Ele preenche esse caos. E nesse episódio ali, ele preencheu. Eita, Brasil! Tivemos a famosa cena da banheira. Agora, você entendeu a diferença? Sim, entendi. Entre a cena da banheira anterior e esta cena da banheira, que foi a cena da banheira. Aliás, os dois têm uma química muito boa, hein? É, cara. Eu achei isso fenomenal. Funcionou muito bem. Porque não é toda mulher que combina com o Henrique, viu? É verdade. Não é. A Lodge Lane lá não combina. Zero combina. Agora, essa menina, quando bateu o olho amarelo com o olho violeta, meu amor, saiu faísca aqui desse lado. Eu falei, mas é esse arco-íris que eu quero ver. Vou te dar um arco-íris. Eu achei, assim, de uma magnitude, uma dignidade aquele relacionamento. É verdade, é verdade. Que tava uma tensão. E foi uma parada, assim, que foi sendo construída. Engraçado que eles se encontraram no início do episódio, praticamente. É. E depois, quando eles efetivamente se entrelaçam no amor desgastante dos Witchers e Wizards, a gente acha, dá uma sensação de que eles já se conheciam há muito tempo. É, tem um ranço ali. Um negócio ali, sabe? Então, sabe o que que é? Eu sei o que que é. É o quê? É química que chama a banda nerd? É mais do que química. É crush! Não. É o quê? Eles estavam com um ranço da humanidade. É, e aí eles falaram... A humanidade era pouco. Vamos transar aqui! É. E aí foi isso. E aí tinha que ter aquela força mágica, sabe o quê? E aquela força foi entre eles. É. Mas você viu como ela terminou suada? É. De falar que já não dá trabalho. Já não dá trabalho. Porque não tem uma mulher que tem um relacionamento com esse homem que não sai as milinguidas. É impressionante o trabalho que esse homem dá. E dessa vez ele tava cansado, o bichinho. Porque ele começou na mesma posição. Então, eu vou te falar que ele não tava cansado. Ah, ele começou naquela posição. Quando a Mendes, ele terminou naquela posição e apagou. Por causa do desejo. Eram os dois segundinhos de prazer que ele precisava na vida dele. Era o desejo. Qual era o desejo? O desejo dele... Não, era dormir. Ele começou o episódio com insônia. Ele estava procurando o gênio por causa da insônia. Aí ele transorceu o pedido. Menino, eu não tinha pensado nisso. Ele fez o pedido para conseguir dormir. E aí, ela só ficou com ele por causa do desejo. Menino... Eu achei que ele tinha desejado a liberdade do gênio. Cara, não é lá disso aqui não, bichinho. Liberdade do gênio. Eu achei, juro. Então, eu... Tanto que ele fala do tipo, ah, você acha que ele tá feliz? Porque ele tá preso e tudo mais. Eu achei que ele tinha sido um cara legal. Então, indiretamente ele conquistou a liberdade do gênio. Porque não tinha mais a ânfora. Ah, não tinha mais onde aprisionar depois. E aí, depois dos três pedidos, ele tá livre. Menino, eu acho que eu fiquei muito inebriada pela vibe do episódio. Aquela tensão entre os dois. Aquele negócio de... Eu vou ficar pelada na mesma banheira que... Yennefer, amiga. Vamos combinar aqui sobre deixar o outro tenso. É. Vou ficar nua... Ela joga, ela joga. Na mesma banheira que você... Vou ficar nua. Você não pode me olhar. Dê uma viradinha no espelho, Yennefer. Com a força do Jedi. Sabe? Quando tu era lá nas candangaladas antigamente, tu não tinha essa vergonha toda aí. Tu não tinha esse misanção todo aí. Ah, mas ela tá vivendo ali aquela vida de surubão. Ela tá muito romantiga, né? Ela tá muito romantiga. Ela tá achando que tá na romantiga. E aquela máscara belíssima. É, roupa e tal. Aliás, o figurino de Yennefer é maravilhoso. Tá muito de parabéns. Quem é Sansa? Quem é figurino de Sansa? Mentira, a Sansa é muito boa também. Não, mas a Yennefer é muito melhor. Mas a Yennefer tá, ó... Parabéns. Parabéns. E ela é linda. Ela é linda demais. E aquele olho violeta, até eu queria. Quem é o olho de Daenerys Targaryen perto do olho de Yennefer? Literalmente, é verdade. Porque eu fiz um vídeo uma vez reclamando que a Emilia Clarke não usava lente e não tinha olho violeta. E as pessoas ficaram... Cris, você exige muito. É muito difícil. É muito difícil. Yennefer. É o que eu tenho. A partir de agora, minha resposta é Yennefer, né? Eu tenho mais argumentos além de Yennefer. Então, mas é... Eu achei digníssimo. Sabe uma parada digna também? Quando a gente vê, normalmente, em série de fantasia, dois personagens muito fortes... Sim. Que eles têm aquela química... Muito poderosos. Forçam uma paixão. É, não. Não teve força. E os dois têm um passado tão pesado... É. Que ele só queria dormir. E ela tá sempre só querendo, realmente, preencher os desejos do corpo dela. Enfim, eu achei... Se tornar mais poderosa, tipo... Vou dizer assim, que eu achei muito legal, porque isso é uma coisa que eu me identifico muito com a personagem. Vou falar aqui o que que é. Quando eu era adolescente, eu detestava ficar menstruada. Detestava com todas as minhas forças. E eu... E minha mãe falava que era lindo. Com mães, né? Falava, tipo, ah, é lindo. Você é uma mulher. Você tem o dom da vida. Né? Aquela romantização da menstruação que todo mundo já ouviu na vida. E eu não fazia... Pra mim, não fazia o menor sentido. Eu falava, mas eu não preciso disso. Eu acho um absurdo. Eu ser obrigada a ficar com dor todo mês. Eu era muito revoltada com essa parada, porque dói. Vamos combinar. Você era revoltada? Não, era. Hoje eu tenho consciência do que é no meu corpo. Naquela época eu não tinha consciência. Mas o que eu acho interessante é que quando o cara falou pra ela, lá, na época da adolescência dela, que ela foi fazer a cirurgia lá, pra poder ficar gata, o cara falou assim, ah, mas tem um preço. Ela falou, não me importo. Ele falou, vou tirar o seu dom de dar a luz, de dar a vida. Ela falou, não me importo. Eu estou cagando pra esse rolê. Nesse momento da vida adulta dela, da maturidade dela, ela entende o que ela abriu mão. É, o prazer perde o sentido, né? E aí ela está correndo atrás de reaver isso, que ela mesma abriu mão. E isso conversa muito com a maturidade das pessoas. Eu achei isso muito legal. Então, mas você achou que era isso? O quê? Tu acha que ela estava reavendo o útero? Sim, eu acho que sim. Por quê? Só por causa do desenho? Não sei. Talvez tenha alguma conexão com o poder. Tanto que ela falou, eu quero tudo, eu quero ter todo o poder. Você acha que ela só ia absorver o gênio? Não, mas ela tem uma conversa sobre isso com a ex-líder dela. A conversa das duas antes é sobre isso. Verdade. Ela quer muito isso, sabe? Ela quer muito reaver isso. Eita, que queremos um filho de Yenife com o Geraldão. É, queremos. Como é que fica o chip de Yenife com o Geraldão? Geraldão. Geraldão não tem como ser melhor do que Geraldão. Geraldão, Geraldão, Geraldão. Geraldão. Mas enfim, eu achei assim, que os dois têm uma química incrível. Que a vibe deles é muito boa. Agora tem aquela parada da série, da barrigada da série. Chegou o momento em que Yenife e Geraldão estão ali no mesmo momento agora vivendo juntos. A mesma história. Estão na mesma timeline. Ponto. Cirila está lá no quinto dos infernos ainda das florestas. Mas como, Cris? Geraldão e Yenife estão no presente. E Eraldão. Geraldão. Geraldão. E Yenife estão no presente. Sim. A Ciri está no futuro. Então, mas é isso. A gente não tem noção de onde Geraldão e Yenife estão no tempo da série. Então, essa é a grande questão pra mim. Porque agora que eu tenho dois protagonistas aqui junto, eles ganharam um poder de atenção minha na série, que quando vai pra florestinha com a Ciri, chato. É. Eu fico, volta. Que tá rolando um teretetê maniíssimo. Tô perdendo tempo de série. Sabe? Eles estão lá, ó. Olho violeta, olho amarelo, suor. Tudo uma coisa acontecendo. E Cirila ali, ó vida, ó céus. Ó Cirila. Dá licença. Eu quero voltar com a Geraldão, entendeu? Entendi. Então, eu já quero ver o próximo episódio, porque eu tenho certeza que vai rolar um cruzamento agora de três timelines, assim, ó. Ou não? Não, acho que já mataram a primeira timeline da Yenife. Não. Do passado. Não, tô... Três timelines do... Entendeu? Me ajuda. De ajudar, que a gente ajuda a continuar vendo. A gente não tá nessa internet pra se ajudar. Não tá pra ajudar ninguém. Então, mas eu queria dizer uma parada. Será que agora, no sexto episódio, a gente vai ver, tipo, os dois juntos? E aí, conflitos. Geraldão, Yenne, Fernanda, não. Porque aí a gente tem também a emboscada que tá sendo feita também com a Cirila lá. É uma emboscada que tá sendo construída com ela. Então, eu acho que o simples... O que tá ferrando o Neufgard é que eles não sabem... Não tem foco, né? Não, eles não sabem do negócio do segredo. Não, não sabem. Da surpresa. Da surpresa. Cisma com segredo. É o quê? Como é que é o nome? É a Lei da Surpresa. Lei da Surpresa. Não é segredo pra ninguém. A cidade inteira sabe disso. E isso... Então, isso é um contrato de vida que ela não tem como morrer. Não. E o caos acontece se o caminho deles não se cruzar, entendeu? E eles não sabem disso. Só que o que acontece? No finalzinho desse quinto episódio, que já passou do nosso tempo ali de explanação, né? É. No finalzinho ali do quinto episódio, tem um bardo cantando a musiquinha ali. E ele fala no final sobre a menina de loba, nananã, e ele fala, tipo, ou vai dar treta, falando aqui, trocando em miúdos, o que o bardo canta, ele fala, ou vai dar treta, ou vem um salvador para ajudar essa menina loba aí que está sendo... Menina leoa. Menina leoa. Lobo é quem? É Game of Thrones. Não, o lobo é o próprio Geraldo. Exato. Ah, e falando nisso, vocês viram o que eu botei aqui no título do vídeo? O lobinho bonitinho. Ai, que bonitinho. Ai, gente, para, sabe? É muito... Desde o primeiro episódio. Estão vendo isso faz tempo. É, mas eu acho fofo. Comentando só agora mesmo. Inclusive, vocês estão vendo os links todos aqui embaixo, né? Da playlist, de assistir The Witcher. Eita, repetitiva você, hein? Tem os links dos nossos vídeos. Tem que ser repetitiva, porque tem gente que às vezes perde o foco no vídeo, entendeu? Ah, então vou repetir esse negócio aqui, ó. Dá like. Se inscreva. Agora a gente vai ali assistir o sexto episódio, porque eu não sou obrigada a ficar aqui papeando, enquanto ainda tem mais três episódios de The Witcher para conferir, sabe? A gente teve um encontro marcado hoje meia-noite. Corre na tua maratona, que sem tempo, irmão, hein, gente? Bora lá, bora lá. Ninguém vai conseguir, gente. Beijo, tchau. Claro que vai, todo mundo vai conseguir. Eu desafio alguém a conseguir. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri